No próximo capítulo da novela Chiquititas. Gabriela diz que irá cuidar de Maria, e protegê-la. Maria diz que ela é tão boa quanto o fantasma. Fernando diz para Andreia, que está preocupado que seja descoberta, a mentira dos dois sobre o estado clínico dela. Fernando conta que sua carreira pode acabar. Andreia sugere que Fernando consiga alterar novamente o resultado dos exames. Rafa e Bel quase se beijam no cinema, mas os dois estão temerosos, e com vergonha. Após alguns minutos, os dois finalmente se beijam. A produção do programa da Eliana, liga para o orfanato, e diz que quer, que Tiago participe da atração, pois viram o vídeo dele cantando a música Sossego, que virou fenômeno na internet. Marian conta para Carmen, que conseguiu fazer Gabriela desistir de adotar Mili. Junior, que sairá com Carol e Dani, também levará Diego. Andreia instrui o menino a deixar claro, que não gosta de Dani e Carol, senão os dois roubarão Junior deles. Oscar e Eduarda jantam juntos no apartamento. Eles ficam próximos. Diego provoca Dani, que o empurra da balança. O menino cai, e se machuca. Beto pergunta para Tobias se Érica, está dando em cima dele. Tobias diz que não. Maria e sua boneca, Laura, decidem fugir para os túneis do orfanato, para evitar de serem levadas pela mãe de Maria. Mili conta para Cris que está triste, pois não será mais adotada por conta de Marian. Talvez a gente pudesse tentar novamente, declara Oscar para Eduarda. Os dois se beijam. Pata e Mosca vão até a mansão dos Almeida Campos, e contam para todos, o que andam sofrendo com Graziele. Carmen, mesmo não querendo, diz que tomará uma providência. As meninas notam que Maria sumiu. A pequena passou a noite com a boneca Laura nos túneis do orfanato. Cintia é comunicada que Maria sumiu. Maria Cecília lembra de momentos românticos com Tobias, e decide resolver essa situação. Marian, após semanas, volta para a escola e diz estar ótima. Carmen diz que Cintia deve aceitar de volta Mosca e Pata. Cintia conta que Maria sumiu, e Carmen grita que ela precisa achar a menina, antes que Gabriela lhe enche a cabeça. Gabriela entra na direção do orfanato, e diz que se algo acontecer com Maria, as duas serão as culpadas. Na escola, Mili, Vivi, Pata e Bia conversam sobre a postura arrogante de Marian, que nem parecia estar com depressão. Vocês nunca foram minhas amigas e nunca irão ser. Afinal, eu sou Malmeida Campos, e vocês não passam de quatro órfãs patéticas, diz Marian. Gabriela suspeita de onde está Maria, e vai até o túnel do orfanato. Gabi encontra Maria, que revela que estava escondida para não ser levada pela mãe. Maria Cecília aparece no ensaio da peça de Tobias, diz para o marido que estava com muita saudade, e que queria que ele voltasse para casa, mas não possui certeza. Tobias diz que dessa vez Maria Cecília terá, que se resolver de vez. Tobias volta para o ensaio. Na cadeia, Miguel consegue um celular e liga para a mansão dos Almeida Campos para falar com Gabriela. Marian entra para o grêmio da escola com os meninos encrenqueiros. Gabriela conversa com Miguel, que desliga o telefone com os policiais entrando na cela dele. Os policias dizem ter recebido, uma denúncia de que um telefone entrou no local. Junior busca Danina a escola e revela, que quer fazer uma surpresa para Carol, no aniversário dela. Chico chega ao SBT para a participação de Tiago no programa da Eliana. Eles levam Rafa, Binho, Neko e Samuca como acompanhantes. Cynthia leva Teca para conhecer Sabrina, uma modelo de fotos famosa, mãe da pequenina. No SBT, os meninos ficam impressionados com a imensidão da emissora e Binho, fica na expectativa de cruzar com Silvio Santos nos corredores. A produtora da atração leva Tiago, para fazer a maquiagem, e diz que ele está atrasado. Gabriela conta para Simão sobre a ligação de Miguel. Mosca agradece Cícero e diz que não precisa mais trabalhar no sambão. Começa o programa, Eliana diz que a produção investigou sobre a vida de Tiago e soube, que ele é filho de um famoso jogador de futebol. Tiago usa o programa, e faz um apelo emocionante, para que seu pai apareça. Em seguida, Tiago faz sua apresentação com muita dança inspirada em Michael Jackson. A plateia delira com a apresentação do pequeno. Gabriela conta para Junior, que Miguel ligou para ela. Teca janta com Sabrina no café boutique. A menina pergunta por que ela foi embora e lhe abandonou sozinha, com o pai. A mulher explica que tinha uma carreira pela frente, e que não estava preparada, para ser uma boa mãe. Enquanto isso, no orfanato, Chico fica aflito com a sua filhada, Teca. Ele tem medo de que ela se decepcione. No café boutique, Sabrina pede que Teca lhe chame pelo nome, e não de mãe. A mulher diz que precisa ir embora para descansar. Mosca e Pata chegam de volta ao orfanato. Chega o aniversário de Carol, mas todos dizem que não poderem sair com ela. Na verdade eles estão organizando uma festa surpresa para Carol. Na clínica onde Valentina está internada, Gabriela e Simão chegam no momento, em que a enfermeira dá medicamentos, para que ela não melhore, e nem volte a falar. No hospital, Fernando presenteia Carol com um pequeno bolo de aniversário. Na clínica, Gabriela descobre que Carmen mandou essa enfermeira tomar conta de Valentina. A mulher pede que a clínica troque essa enfermeira. A mãe de Teca vai até o orfanato. Chico e Sabrina se deparam. Chico pede para a mulher não alimentar falsas esperanças em Teca. Todos terminam de ajeitar as coisas na casa de Carol. Beto chega com Tamiriz, irmã de Tobias. Os dois estão ficando. Carmen leva Marian para tirar fotos para um falso documento com o nome de Mili. Carmen diz que Marian saberá o motivo do documento falso com o nome de Mili no tempo certo. Todos vão até a casa de Carol para surpresa de aniversário. Carol aceita carona de Fernando para a casa dela. Cris ainda sente raiva de Tobias, por ter criado o personagem Tomás Ferraz. Tobias conversa sós com a menina, que era fã número um do falso cantor português. Tobias explica que naquele momento estava com muita vergonha, que tudo saiu de seu controle e pede desculpa para Cris. A chiquitita perdoa Tobias. Sabrina diz para Teca que elas não irão morar juntas. Sabrina diz que gostou muito de lhe conhecer, mas que é melhor ela ficar no orfanato. Teca diz que ela é uma péssima mãe. Teca sai correndo. Todos se aprontam ao verem, que Carol está prestes a entrar em casa. Carol entra e todos gritam surpresa. Junior fica enciumado ao ver, que ela chegou com Fernando. Gabriela conta para Carmen que Valentina não melhorou, e que acha que a mulher piorou, desde que a tia contratou uma enfermeira. A Valentina cuidou de mim a vida inteira. Não vou permitir que você a prejudique, diz Gabriela. Carmen finge que tentou apenas ajudar, e enfatiza que não quer mais ouvir falar de Valentina. Na festa surpresa, Junior parabeniza Carol. Dani diz que foi ela, e Junior que prepararam tudo. Todas as chiquititas abraçam Carol. Carmen conta para Marian, que elas vão até o banco com o documento falso de Mili, para pegarem um dinheiro que está na instituição no nome da verdadeira filha de Gabriela. Marian se passará por Mili. Neco visita Lucia escondido mais uma vez. O garoto instrui Lucia a dizer para a avó, Helena, que quer ser livre, para poder ir para a escola. Junior e Fernando discutem durante a festa. Andréia vai até a casa de Carol com Diego. A Mejeira leva um presente para Carol, e faz questão que ela veja o que ganhou. Trata-se de um livro que explica como educar crianças. Andréia diz que achou ideal, o presente depois que viu o comportamento ruim de Dani. Após a festa, Sabrina conta para Chico que Teca fugiu. A menina está perdida na rua, e não sabe voltar ao orfanato. Já é noite. Matilde, que finge ser Ernestina, avista Teca e decide ajudar a pequena. Helena vai ao quarto de Lucia, que diz. Eu quero ser livre. Eu quero ir para a escola. A pequena chora. Helena diz que ela é doente e não pode sair. Lucia diz que não é doente. Helena entra em desespero, e chora. Diz que a menina permanecerá no quarto protegida de todos os perigos. Diz que a menina permanecerá no quarto de Lucia.